Leitura diária da lição de número 6, que traz o título As Nossas Armas Espirituais, a leitura da sexta-feira está em Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 4 e também em Atos dos Apóstolos capítulo 13, versículo 2 ao 3 e diz assim o texto O genjum, um instrumento espiritual indispensável na caminhada capítulo 4, versículo 1 ao versículo 4 de Mateus e a seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo e depois de genjum, há 40 dias e 40 noites teve fome então o tentador aproximando-se lhe disse se tu és o filho de Deus, manda estas pedras se transformarem em pão Jesus porém respondeu está escrito nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus Atos capítulo 13, versículo 2 e 3 diz E servindo eles ao Senhor e jejuando disse o Espírito Santo separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado então jejuando e orando e impondo-lhe a mão sobre eles os despediram então veja que o jejum é a nossa outra arma espiritual para lutar contra as fortalezas do nosso adversário Jesus deu o exemplo Jesus genjuou 40 dias e 40 noites eu pergunto que necessidade ele tinha de genjuar sendo ele o filho de Deus mas ele fez isso para nos dar o exemplo em seguida os apóstolos ali naquele concílio naquela reunião na igreja orando ao Senhor ele estava orando e jejuando e ali o Espírito Santo falou para ele separar Paulo e Barnabé para a obra missionária e diz a Bíblia que eles jejuando novamente continuaram o jejum ou seja, só no texto mostra eles jejuando por duas vezes em prol da obra missionária então eu e você temos também que fazer o mesmo o jejum é uma grande arma que nos ajuda a vencer as lutas a vencer os nossos adversários a contra-atacar os nossos inimigos pelo jejum e pela palavra nós podemos saber que é uma grande arma espiritual para o nosso dia a dia então você meu amigo, meu irmão está convidado esteja conosco aqui domingo para juntos estudarmos a palavra de Deus esse tema glorioso que nos trata das nossas armas espirituais venha você e sua família a Tchau.